Obrigada Pedro e obrigada por mais uma vez me convidares para este fólio que este ano temos aqui o Camões a velar por nós no ano passado tínhamos ainda a fotografia do José Pinho e creio que continuamos todos com saudades do José Pinho e a encontrá-lo aí pelas esquinas para não perdermos tempo uma vez que é só uma hora a sessão vou começar por apresentar os escritores que tenho aqui João Batista Andréa é escritor, argumentista e realizador de cinema nasceu em 1971 em Saint-Germain-en-Laye Lé, on se dit? Lé ou Lé? Lé Lé nos oradores de Paris e cresceu em Cannes onde voltou há pouco tempo a viver dedicou-se inicialmente ao cinema como realizador e argumentista e em 2017 publicou o primeiro de quatro romances intitulado Marraine, Minha Rainha eu vou dizer estes nomes de dois dos romances três dos romances em francês porque não estão traduzidos em português este primeiro livro recebeu logo o prémio Féminin d'Élysée como o melhor romance de estreia publicou depois São Milhão de Anê e Anjur 100 milhões de anos e um dia e em 2019 um livro que eu infelizmente não consegui encontrar não, em 2019 foi o 100 milhões de anos em 2021 publicou De Diable et de Saint de Diabos e de Santos foi o tal que eu não consegui encontrar em Lisboa apesar de ter tentado em 2023 publicou o belíssimo romance se velar por ela Veia-se o réu que lhe mereceu o prémio Goncourt este é o único romance traduzido em português publicado pela Porta Editora e espero que está ali à venda espero que aproveitem porque está ali à venda Isabela Figueiredo é escritora jornalista e professora nasceu em 1964 em Lourenço Marques hoje Maputo Moçambique a experiência da infância e da adolescência que foi cortada ao meio pela independência de Moçambique e a partida súbita para Portugal foi tema central dos primeiros romances Caderno de Memórias Coloniais em 2009 e A Gorda em 2016 a chuva voltou houve um primeiro escrito com um pseudónimo que eu não consegui encontrar um conto não é pseudónimo? não, não é pseudónimo escrevi um primeiro livro com o nome Isabela Almeida Santos que é o meu nome eu sou Isabela não sou Isabela Isabela é só para a fantasia ok então ok e eu sou Almeida Santos e o outro e Figueiredo é da minha mãe Almeida Santos é do meu pai começou publicou recentemente o livro agora perdi-me O Cão no Meio do Caminho depois de ter publicado o Caderno de Memórias Coloniais e A Gorda começou há um mês a ser cronista do Jornal Expresso e suponho que deixou o blog Novo Mundo Perfeito porque não encontrei atualizações A Perda que é o tema desta nossa sessão do fólio de 2024 dedicado genericamente ao tema Inquietação percorre todas estas obras quer de João Batiste quer de Isabela mas de forma mais ou menos evidente vamos começar por Mimó que com Viola protagoniza Volar por Ela e que na noite em que vai perdendo o sopro da vida narra uma vivência muito atribulada o nome completo dele é Michelangelo Vitaliani é francês por ter nascido no condado de Nice nos Alpes Marítimos terra que Garibaldi não conseguiu integrar na Itália reunificada Michelangelo é um nome de presságio com o artista Michelangelo Bonarroti sempre em referência Mimo é escultor um escultor nato e tal como o homónimo vê na pedra aquilo que está a mais Viola é a figura feminina arrojada e à frente do seu tempo contraditória e pronta a contrariar o meio familiar e o tempo histórico em que nasce a história de Itália do século XX vai decorrendo em fundo vou começar por uma frase sua que é este país este país este Nice que foi italiano e passou a ser francês é uma região onde as querelas duram mil anos e temos já um tema que envolve uma perda de algum modo envolve uma perda pode falar sobre isso? tem o microfone bonsoir a todos c'est très vasto como sujeit l'idée do país onde as querelas duram mil anos é uma frase de meu segundo livro é um tema é um tema Há um tema de a migração em este último livro, em veia sobre ela, porque eu sempre encontrei a ideia de fronteira absurda. Eu sou um muito pro-européu. Eu acho fantástico tudo o que nos aproxima. Eu acho que a chance, eu tenho muito chance, de fazer parte de uma geração que vive esse aproxima europeu. E eu acho absurda a ideia de fronteira, a ideia de que se você habita lá, é bem, se você habita lá, é mal, ou o inverso. E então, eu me moque muito, em meus livros, de essa ideia de fronteira. Eu me moque, mas em mesmo tempo, é um tema muito sério, porque, evidentemente, a transgressão das fronteiras vai gerar problemas de racismo, etc. E, eu falo, eu falo muito de l'absurdidade de essas linhas que nos separam e que nos divisam. Não apenas geografia, mas socialmente. E, no fundo, eu acho que não há de pior fronteira que nos fronteiras intérieures. E a fronteira, é algo que nós aprendemos muito muito, e a fronteira, ela vira muito mais uma prisão, que nos empêcham sempre de ser nós mesmos, que nos empêcham de ir para o lugar onde queremos ir nos vies. Isso é o segundo tema de nos livros. Se você quer falar de perte, porque, evidentemente, é o sujeito de esta discussão, você deveria falar, essencialmente, eu entendi isso como a perte de o que nós somos quando nós somos, a perte de o que nós podemos devenir, porque um dia a sociedade nos met das fronteiras, nos met das limites, porque um dia nós integramos essas limites, nós as avalamos, nós as ingeramos, nós as fazemos noutros e nós decidimos que, efetivamente, nós não podemos ir a um certo lugar. Então, para mim, muitos adultos que eu encontro, porque eu escrevo muito sobre a infância, eu me perguntar por quê? Porque muitos adultos que eu encontro são pessoas que foram perdidas. Mas eles foram perdidas porque eles foram escolhidos de perder, eles foram aceitar de perder, isso teria sido de outro lado. Eles foram perdidos um avenir possível porque, a um momento, eles foram escolhidos de aceitar essas limites-as. Eu sou desculpção se essa resposta é muito vasta, mas a pergunta foi também, ela é difícil. Em todo caso, é um verdadeiro de meus livros. Se você quer falar de perte em meus livros, ela é lá. Mas não é uma perte irrmédiável. Isso é muito importante. As coisas que a gente renonça, as coisas que a gente pensa avoir perdida, muito mais muito tem uma parte que a gente pode reconquérir. Isso é algo que é muito importante para mim. Eu sou um que é emigração que é emigração de l'optimismo. não é um combate naif, ao contrário, é um combate que é difícil, é um combate que pode blessar, mas eu estou em um combate de reconquête. Quando eu entendo perte, eu entendo também a possibilidade de se encontrar. isso é muito importante Isabel. foi uma revelação. mas é uma perda profunda, mas que também tem um lado, como disse o Jean Batiste, de ir para a frente, de dar o salto em frente. Sim, eu agora fiquei a pensar no que ele disse, porque ele disse que a perda acontece, mas que é possível recuperar o que foi perdido. Certo? É possível recuperar o que foi perdido. Sim, é isso. Souvent, não sempre, mas há um tipo de perda que pode ser reconquível. É que, eu olhando para as coisas que eu perdi, olhando para as coisas que eu perdi, ao longo da minha vida, não me parece que elas sejam recuperáveis. Eu posso andar para a frente, eu posso viver com a consciência do que perdi, mas procurar outras coisas. Mas lá no fundo de mim, eu vou sempre bater ao que perdi. Eu vou lá ter ao que perdi. Mas eu também acho que a perda nos constrói. Nós construímos-nos em cima da perda. E aquilo que somos, aquilo em que nos transformamos depende dessa coisa que perdemos e que é muito importante para nós. Então, eu creio que há uma ferida de perda, uma grande ferida de perda em cada um de nós, assumida ou não. e que quando nos lembramos dela ficamos em silêncio, ficamos em silêncio, calados, com medo de ir esgravatar naquela ferida, mas que é importante ter vivido essa perda. O primeiro livro que eu li da Isabela é o Caderno de Memórias Coloniais. É realmente uma obra sobre perda, talvez mais do que os outros dois romances. É um relato muito duro, cru, mas terno, de uma ruptura e de uma traição, é assim que a apresenta como uma traição ao pai muito amado. É uma traição... Isto é avassalador. É o dilúvio. A Isabela diz que traiu o pai porque não cumpriu aquilo que o pai pediu para contar. que lhe foi pedido para contar sobre a situação. Estão a ouvir? Que seriam os malefícios dos pretos e o rumo do país de origem, Moçambique, depois da independência. A Isabela chega cá e acaba a denunciar o racismo e o colonialismo. Mas será que não conta realmente também os malefícios dos pretos e os problemas da pós-independência nos seus livros? Porque eu acho que também conta. Sim, eu acho que sim. Isso é algo que eu tenho vindo... A escrita do Caderno de Memórias Coloniais foi muito rápida, muito explosiva, muito intuitiva. Eu deitei aquele livro para fora, assim, muito rapidamente e com muita paixão, na verdade. Não foi um livro muito pensado. É um livro imperfeito em termos de técnica, mas é um livro... Bem, eu diria que se calhar as pessoas podem esquecer todos os meus livros, mas nunca esquecerão o Caderno de Memórias Coloniais. É pelo menos o que eu sinto. Mas é verdade, eu falo da forma como o meu pai se relaciona com os pretos, que ele chama pretos, ele chama pretos, mas na obra aparecem como negros quando é visto por mim e pretos como é visto por ele. Mas seja como for, é uma pessoa que viveu o colonialismo, faz sempre uma confusão entre estas palavras. Ele... Eu não concordava com as atitudes do meu pai em relação à população negra. Era muito doloroso para mim ver a forma... Não era católica aquela forma, não era humanista aquela forma de tratar os negros. E, portanto, eu sempre estive contra o meu pai em silêncio. E quando eu cresci, eu já não tinha mais necessidade de permanecer em silêncio. Não tinha que estar em silêncio. Eu podia revoltar-me contra o meu pai. Isso aconteceu. Mas quando escrevi o caderno, eu não percebi bem que estava também a dar a voz ao meu pai. Eu estava a dizer o que o meu pai tinha feito, qual era o comportamento racista do meu pai, mas, por outro lado, eu também estava a denunciar a desgraça que foi a descolonização. E o que é que aconteceu nesse período da descolonização? E isso era dar a voz ao meu pai. Mas há tanta inocência no livro que eu acho que não é uma traição ao meu pai. É uma grande declaração de amor ao meu pai, sobretudo. Concordo consigo. Eu também achei isso. Não tem que sentir que se traiu o seu pai, por favor. Não estamos numa sessão de psicoterapia, mas, por favor, não. Não, mas sabe uma coisa? É que eu tenho vindo a perceber o livro a pouco e pouco. Eu não percebi o livro totalmente quando o escrevi em 2009. Eu tenho vindo a compreendê-lo. É um livro com o qual eu faço psicanálise. Eu faço psicanálise com o livro. Ok. Vou voltar ao Mimo, Michelangelo, para falar sobre como é que o Jean-Baptiste constrói estes mundos, estes universos que são cada um dos seus romances tem um universo absolutamente diferente. Fico fascinada com as capacidades, com os seus conhecimentos sobre escalada de montanhas e paleontologia e espeleologia. Depois, no livro de no Veia-se o real tem imensos conhecimentos relacionados com a escultura, com a história de Itália, com a evolução de Itália. Como é que faz? Como é que é essa investigação? São anos de leitura, de estudo? Então, é uma ilusão toda essa conhecência, não porque não tenho conhecimentos, mas porque eu tendo para escrever sobre o que eu sei já. Então, é que eu sou sobre o sobre o eu aprendi algumas coisas. Eu amo a montagem, eu escrevi sobre o montagem. Eu 12 anos, eu vouloia ser paläontologa, eu escrevi sobre o paléontologia. Eu adoro o arte, eu adolescente, eu escrevi sobre o art. Então, eu escrevi um uma boa , eu escrevi que quatro romans, então, na sva das conhecimentos, não é assim enorme , mas é um É um assunto interessante porque é verdade que eu não gosto de pesquisar. O que é muito importante para mim, é a história. O que eu vou contar. À la conferência à 6h, Eleonor falou de l'importância de raconter uma história. Eu acho que há uma função quase secreta no fato de se raconter uma história. Então, primeiro, eu invento uma história. E ao momento, em um quadro que eu conheço, isso é muito importante para mim. Porque isso significa que eu tenho uma intimidade com um sujeito. Eu preciso escrever sobre os sujeitos com os quais eu sinto uma relação intima. Eu não posso escrever sobre um sujeito em sendo distante e em fazer um sujeito. Isso não é possível. Eu devo ser apaixonado pelo sujeito que eu escrevo. Isso não significa que eu o conheço intimamente. Isso não significa que eu o conheço em detalhe. Isso não significa que eu sei tudo. Mas isso significa que há uma conexão emocionante entre esse sujeito e eu. Então, eu escrevo, à base, d'abord uma história. E aí, ao momento, como eu não sei tudo, eu preciso de buscar uma informação. No último livro, por exemplo, a história da folia fascista. É algo que eu conheço bem. É algo que eu conheço. Eu tenho estudiado durante meus anos de estudos. E eu não me lembrou. Eu não me lembrou. Eu me lembrou de muitas coisas. Eu me lembrou de muitas coisas. Eu me lembrou de muitas coisas. Quando eu precisava de uma informação, eu fui a pesquisando a pesquisito. Eu fui a pesquisita. Para mim, a pesquisita é a pesquisita. Eu tenho um pra pesquisita. Eu tenho outras escolas. Eu não digo que tem uma escola melhor que a outra. Eu tenho outras escolas que precisam fazer tons de pesquisita. E depois, eu vou tirar uma história. Mas isso significa que a informação, quando você lise, não emerge naturalmente. Eu tenho uma coisa artificial. Se você fala a alguém que é especialista em um sujeito, ele não vai nos bombardecer de detalhes técnicos, ele vai nos falar de maneira sensual, quase sentimental, e você vai tudo entender. Então, para mim, é como a literatura deve fazer passar a informação, como ela emergiria de maneira natural. Se a gente faz muita pesquisa, se a gente resta exterior a seu sujeito e escrevemos depois, eu acho que temos tendência a atender essas pesquisas e essas informações de maneira não natureza. Eu acho que vocês todos lus de livros que foizam de detalhes e, no fundo, não é isso a vida. Não percebemos o detalhe de essa maneira, de maneira analítica em permanência. Então, eu tenho esse rapport um pouco particular à a recherche que faz que, em fato, eu faço muito pesquisa em meus livros, mas eu fiz ao bom momento. E onde é que está o Jean-Baptiste nestes livros? Nos seus livros, isto é, porque temos toda uma corrente de livros autobiográficos. Eu creio que há de haver qualquer coisa do Jean-Baptiste nestes livros, além da vontade de ser paleontólogo quando tinha 12 anos. Sim, eu diria que eu sou partout e nul part. C'est-à-dire que ce ne são pas de livros d'autofiction, mas são de livros que são intensamente moi. C'est-à-dire que é a minha visão do mundo. Il y a des anecdotes que são moi. Então, meu segundo livro não é traduído em português, celui sobre o paléontólogo. Mas o primeiro capítulo é algo que m'est sucedido. A sua parte, durante o momento, nada não m'est sucedido. Mas, portanto, é meu rapporto à a montagem. É meu rapporto ao vertigo. É meu rapporto à a altitude. É meu rapporto ao fio, à a neige. En fait, c'est ça que j'appelle avoir un rapport intime ao sujeito. Você fez uma pedra com um marteu e você viu um fissão. Sim, sim. Par vengeance, eu fiz uma pedra enorme. Eu tinha 12 anos. Eu gostei da professora de História e Geografia. E com um amigo, nós tínhamos um clube de geologia no week-end. E nós tínhamos que era a cabeça do nosso professor. E nós tínhamos um clube de marteu e, de repente, a pierre s'est aberta e havia um fossile, uma amonite magnífica dentro da essa pierre. E nós nos restamos todos os dois como assim. E, em fato, é tornou a cena de meu primeiro livro. Mas, isso é uma excepção do meu livro. O resto, são plutôt das sensações e uma visão do mundo. E um rapport... Sim, uma visão do mundo. Já, eu me disse há muito tempo que eu tinha uma visão do mundo um pouco bizarra. Então, a única maneira, para mim, de lhe exprimer, sem que eu me dize que eu era bizarro, é de fazer um livro. Isso se é muito bem passado, porque eu me disse que é chato, eu amo seus livros. Então, enfim, eu tive que exprimir minha visão do mundo sem que eu me vejo de um a um pouco recalado. Então, é mais que eu tenho a visão do mundo. Mas, eu acho que eu romano. Eu romano a visão do mundo. E, em que eu, eu, eu romano, é esse gamin... Porque, antes de ser paléontologista, eu queria ser criado. E lá, eu me disse, Nietzsche, tu não peux ser criado. Não é um trabalho, não é um trabalho. Não é um trabalho. Não é um trabalho. Todo mundo. E, desde que eu tenho 9 anos, eu me bat para ser criado. E eu consegui, e isso é o mais uma coisa que eu sou, eu sou mais fiel de minha vida. Eu nunca fiz um outro trabalho. Eu fiz cinema, mas eu escrevava também. E esse combate-lá, esse combate de alguém que tem uma visão à qual ninguém não acredita, é o sujeito de todos os meus livros. Assim, compreendo melhor. Ainda compreendo melhor os seus livros, sim. Essa explicação é muito boa. Isabela, Isabela está nos seus livros. Nos dois primeiros. No terceiro, arranca para uma história ficcionada. Mas ainda está lá. Ainda está lá o bairro, o ambiente de margem sul. Sim. Todo o café à colina volta também a aparecer. Nós imaginamos que o próximo romance, aquele que está a escrever, já tem a Isabela mais distanciada da autoficção. Não? Não. Na verdade, eu quero voltar ao meu pai e agora aproveito para perceber, e percebo agora uma coisa. Percebi isto agora. O meu próximo romance é sobre perda. É. Porque o que eu quero... Nós sabíamos. Nós já sabíamos. Quer dizer, sim, fizemos esta sessão. Ah, pronto. Mas eu só percebi isto agora. É que eu quero escrever sobre o tempo em que eu e os meus pais estivemos separados, que foram 10 anos, e em que eu nada sabia deles e eles nada sabiam de mim. Tínhamos apenas a possibilidade de nos comunicarmos por cartas, velhas cartas, que nós escrevíamos e que chegavam um mês depois. E em dias muito especiais, tipo Natal, eu recebia um telefonema deles feito não sei de onde. Era muito difícil essa comunicação e os meus pais, eu perdi muito contacto com eles e eles deixaram de saber quem eu era, porque eu era uma rapariga que estava a crescer e a mudar a cada ano. Eles já tinham uma idade, não eram velhos, mas já tinham uma boa idade, portanto, estavam estáveis naquilo que eram. Mas eu não, eu estava em mudança constante da infância até à juventude. E eu tenho muita curiosidade de fazer uma viagem com o meu pai por esse tempo e de ter uma conversa com ele sobre aquilo que ambos perdemos neste tempo. Aquilo que ele perdeu de mim e aquilo que eu perdi deles. Mas é sempre que o meu pai nunca ponho a minha mãe nunca ponho a minha mãe à frente, ponho sempre o meu pai porque realmente não sei, eu tenho que admitir que o meu pai domina o meu o meu afeto familiar. eu gosto muito da minha mãe mas o meu pai para mim era tudo, era tudo. Então é sempre o meu pai que é protagonista. Mas essa não era a sua pergunta, a sua pergunta era outra. Se continuava, se voltava à sua própria vida? Pois, volto, volto. Eu volto à minha própria vida enquanto for necessário voltar à minha própria vida enquanto os outros não se fartarem também mesmo que se fartem se eu precisar volto lá e misturo a minha vida com coisas ficcionais porque eu acho que o André também quando fala de paleontologia há um amor dele que está ali que de alguma forma se espalha para ali e escrever sobre aquilo que conhece conhece o mundo da montanha, não é? Conhece o mundo da montanha, conhece aquele universo e, portanto, vai para os universos que conhece e também está lá, claro que também está lá, um pouco de si também está lá. Claro que não é autobiografia, mas há bocadinhos de nós que ficam nos nossos romances e nós sabemos onde exatamente porque no Cão no Meio do Caminho que é uma ficção eu também sei onde é que estou, onde é que partes de mim estão lá. Mas sim, já respondi então, sim, vou continuar a escrever sobre... Sim. Sobre eu. eu queria perceber de onde é que vêm as personagens, como é que aparecem as personagens, isto é, como é que constrói personagens, estou a pensar nos 100 milhões de anos e um dia, que tem personagens, nesse caso, todos homens, é o único livro onde não tem mulheres, mas que são de tal modo bem definidas, como é que elas aparecem? não tem um processo intelectual. Eu gostaria de revenir sobre o que a dito antes. Eu penso que, em fato, um livro que não pode não ser autobiografia, mas mesmo a boa ficção e a emanação de seu autor ou de sua autora. é que não tem um livro sem que o autor seja a fundo em seu livro. Senão, isso poderia dizer que ele poderia ser escrito por alguém ou por uma inteligência artificial. O que é preciso um livro único, é que ele é 100% que seja o etiqueta que a gente ou a ficção, para mim, estamos em 100% em nossos livros. O resultado, para rejoindre a questão dos personagens, é que os personagens são um écho de o que a gente é. Eu me séparo em diversos personagens. Eu adoro, por que eu adoro todos os personagens, mesmo os salados. Eu meto meus salos com os e eu muito pouco. Mas eu os todos os em um personagem. E mesmo em um personagem, eu meto um elemento de luz. É muito importante para mim, mesmo se ele é tenue. Então, eu me séparo, eu me fragmento em plusieurs personagens para poder exprimer um aspect de minha personalidade, um avatar, de uma certa maneira. E então, eu não construí meus personagens em colocando des fiches e em colocando que eu sou moi também muito construí. Eu sei, eu escrevo meu texto que quando eu sei que eu tenho toda a história devant moi. Mas meus personagens, são apenas pequenos esquisses. Eu não tenho de fiches com traits de carácter ou de expressão que vão utilizar. Eles vão prendre vida muito naturalmente ao momento que eu escrevi o texto, etc. Ce sont des avatars, ce sont des façons de regarder o mundo. Quando on é auteur, on imagine todo o tempo. Quando on é auteur, a primeira condição, é uma forma de empatia para ser de bons autores ou não. trop ennuyeux. C'est une empathie. On est beaucoup dans l'observation des autres et on arrive à se mettre dans la peau des gens. On arrive à regarder le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça. On se projete et les personnages, au début, ce sont des graines, mais je sais qu'elle va être la plante. Je ne sais pas exactement où vont être les fleurs, mais je sais qu'elle va être la fleur. Donc, je les plante au départ et ils évoluent, ils grandissent au fur et à mesure du roman. Les personnages, comme je l'ai dit, dans les 100 millions d'années et un jour, non il n'y a pas, mais dans les autres, il n'y a pas. Et ce sont des femmes qui sont très arrojées et très à l'avenir du temps. Et très à l'avenir. Et très à l'avenir. C'est une caractéristique pour ce que j'ai dit. Oui, alors, déjà, effectivement, il n'y a pas de femme dans 100 millions d'années et un jour, mais c'est justement un thème sur l'absence de la femme dans la vie de ces quatre types qui auraient justement bien besoin d'une présence féminine. Et puis, oui, la femme avant-garde, parce que la femme est à l'avant-garde pour moi. Je crois qu'aujourd'hui encore, en écrivant ce roman, veillez sur elle, qui est sur une femme extraordinaire qui vit dans la première moitié du XXe siècle, je me disais en l'écrivant que finalement, les choses, j'avais l'impression que les choses n'avaient pas tellement changé que ça, que naître aujourd'hui encore dans le corps d'une femme, c'était plus difficile que de naître dans le corps d'un homme aujourd'hui en 2024 parce qu'il fallait se battre toujours un peu plus pour arriver au même endroit. Et donc, j'avais envie de rendre hommage à ce combat héroïque auquel moi j'ai assisté toute ma vie parce que j'étais entouré de femmes qui m'ont porté, qui m'ont soulevé, qui m'ont amené où j'en suis aujourd'hui, qui ont cru en moi et la dernière en date était mon éditrice qui était une femme. Quand j'ai envoyé mon premier roman, j'ai eu 14 lettres de refus et il y a une personne qui a cru en moi, c'était une femme, encore une fois. Et ça a toujours été ça, c'était mon histoire. Donc, voilà, bien sûr, toute ma vie, j'ai eu une mère très féministe. Donc, toute ma vie, moi, depuis que je suis tout petit, on m'a dit, quand j'arrivais, je disais, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ma mère me disait, qu'est-ce que t'as cuisiné ? Ben, donc, ça va, j'ai bien compris que la femme, c'était pas la cuisine. Voilà. Et donc, ce modèle-là, bien sûr, j'ai envie de lui rendre hommage et j'ai toujours mis l'intelligence dans le camp des femmes. Heureusement, il y a des hommes intelligents, Dieu merci, mais c'est vrai que quand j'observe autour de moi, je me retrouve beaucoup plus attiré recherchant l'intelligence par des figures féminines. Donc, j'avais envie de rendre hommage à ces femmes-là et surtout aux faits absurdes qu'elles doivent se battre plus pour faire avancer cette intelligence alors que, justement, on devrait leur ouvrir la voie. Isabella, já disse que o seu pai é o principal, a principal figura, mas a sua mãe não está assim tão desaparecida da sua obra, na gorda a sua mãe está muito presente e no cão no meio do caminho também há duas mulheres bastante fortes. sim, na gorda ela está ela está muito presente no livro e o meu pai pelo contrário muito apagado e essa foi a minha intenção mesmo, foi dar palco à minha mãe que não é uma personagem fácil mas eu penso que é possível amar a minha mãe através do que ela revela no livro da gorda. No cão no meio do caminho há de facto duas personagens fortes mas nenhuma delas é a minha mãe. A personagem Beatriz que é a vizinha do José Viriato é totalmente ficcional totalmente mesmo a única coisa que ligo apenas muito à Viviane Maier porque eu tinha na minha cabeça uma teoria de personagem mas não tinha um corpo para ela e quando comecei a ver as exposições da Viviane Maier aquela figura física da Viviane Maier interessou-me porque era uma mulher misteriosa compacta alta quadrada antipática antipática e eu disse é mesmo isto que eu quero é mesmo esta personagem que eu quero e eu faço muito isso eu às vezes persigo pessoas na rua porque gosto do aspecto delas para uma para uma para uma personagem já me aconteceu perseguir pessoas na rua e tirar assim umas fotografias às escondidas porque o que é fixar aquela cara ou aquele corpo aquilo é demasiado bom para a ficção e no caso da Viviane Maier ela inspirou-me a criar a Beatriz a Beatriz se lerem com atenção está vestida exatamente como a Viviane Maier nas fotografias e tira fotografias e tira fotografias exatamente mas há uma personagem que eu gosto muito que é a avó do José Viriato que não é não é a minha não é a minha mãe mas tem muito a ver com a minha avó com a minha avó materna paterna que me recebeu quando eu cheguei cá a vinda de Moçambique mas pronto mas também tem coisas que não é a minha avó mas a pergunta volta à pergunta já me perdi era qual era que eram são figuras fortes são mulheres fortes sim as duas e sábias eu tenho como o André muita dificuldade em criar mulheres que não sejam fortes porque eu não consigo olhar para mulheres e ver alguma fraqueza consigo ver muitas coisas nas mulheres como resistência ao sofrimento coragem persistência paciência consigo ver muita coisa mas há uma coisa que eu não vejo nunca nas mulheres que é fraqueza nunca vejo e às vezes vejo mais nos homens do que nas mulheres e por isso é impossível criar uma personagem feminina fraca há outras personagens que aparecem nos vossos livros que são cães a Isabela não tem só cães tem animais de todos os feitiços e algumas até galinhas com defeitos físicos não é? não era a minha avó que tinha sim mas aparecem no livro aparecem no livro sim a avó acarinhava as galinhas que nasciam sim é verdade esse era tão bonito tão bonito tão bonito mas há os cães os cães e o próprio Jean-Baptiste tem um cão que é o Pepin Pepin Lebrefe c'était le roi moi j'adore os animais eu sou végétarien j'ai un rapport très intense avec os animais e Pepin dans mon deuxième roman qui est un chien j'avais pas prévu mais j'ai eu un chien qui est arrivé à ce moment là et qui était une vraie tornade e então ela é devenue um personagem do romance e ele tem um outro animal no último eu sou animista eu acho eu acho a la magie de toute forme de vie e eu acho que n'y a rien de plus beau e sûrement se você tem animais você comprenais que a conexão que a conexão que a conexão com um animal é a única forma que a conexão com outra espécie as pessoas se perguntam se perguntam se tem outras formas de vida se tem extraterrestres mas não ignorem essas formas de vida que estão lá autour de nós e que já comuniquem com nós é algo extraordinário essa relação Isabela tem isso em comum consigo ela chega mesmo a pôr uma personagem a dizer porque é que um urso não pode ter uma criança bebé uma criança humana porque é que uma galinha não pode parir um outro animal de outra espécie completamente diferente vocês têm isso em comum eu pôr não não tem tradução eu posso falar em francês mas tens tradução? não sabes? já tem tradução? chegou a ouvir que a Isabela chegou a ter uma personagem que fala na hipótese de os animais de uma espécie parirem animais de outra espécie ursos parirem crianças humanas não me lembro mais exemplos eu acho que posso ir-me embora e vocês ficam a falar sobre o assunto porque vocês nesse aspecto são iguais os animais os animais são um tema que a Isabela vai ficar aqui o resto da noite a falar nós vamos ouvir a Nancy Vieira vocês ficam aqui é pergunta para mim eu tenho muito a ideia de que as fronteiras entre espécies são uma fronteira demasiado dura e fria e desumana e pensei que seria bom para ajudar para ajudar para que essa ideia essa fronteira desaparecesse totalmente do nosso universo o ideal seria que cada espécie pudesse ter pudesse magicamente ter filhos de uma espécie que não aquela que é portanto eu podia ter um búfalo eu podia parir um búfalo e um búfalo podia parir uma criança humana e não haveria e seria uma surpresa quando cada um tivesse o filho quando eu eu não sabia se estava grávida de um gatinho ou de um búfalo ou de um jacaré isso seria absolutamente lindo porque seria o meu filho e eu não permitiria que ninguém ninguém maltratasse o meu filho o meu filho não seria abatido para ninguém o comer tal como um animal irracional protegeria também a sua cria bebê humana então eu tive esta fantasia esta fantasia que era como eliminar as fronteiras entre espécies se todas as espécies pudessem ter filhos é uma fantasia mas é uma fantasia que me agrada que me consola e depois imaginei uma piada engraçada que escrevi que foi e se uma pessoa tivesse um jacaré depois mostraria o jacarézinho à sua amiga e diria estás a ver o meu menino tão lindo já viste os dentinhos déjà já cê é é controversé d'être végétarien cê é compliqué mas então lá cê é encore o nível ao-dessus e cê é o a o a a o porque não decoramos a chambre de um crocodilo da mesma maneira que a chambre de um chá ou de um bebê humano. É muito complicado tudo isso, mas é uma boa ideia. O paradoxo é que há de fortes chances que um humano e um filho, um crocodilo ou um chá, se diz que isso me interessa e não se preocupa, então que um animal se preocupa sempre de seu bebê, qual que ele seja. Isso é muito interessante se lembrar. Sim. Depois deste momento extraordinário, vamos falar sobre uma pessoa de quem já falou, a sua editora, porque ambos têm uma estrelinha, uma fada madrinha, que são os vossos editores. No caso do Jean-Baptiste, é uma editora pequena, uma casa de edição pequena, que chegou ao Prémio Goncourt, quer dizer, de facto, e que tem muitos escritores que são bons, mas não é nenhuma das grandes empresas. No caso da Isabela, tem um editor que é um... Pode ser uma fada madrinha, ou o Zofrino também. É, claro que é uma fada madrinha. Todos conhecemos o Zofrino. Que também é uma figura que a protege também. É para mim uma figura bastante paternal. Vamos falar dos editores e da importância dos editores. Sim. Para mim, como eu lhe disse, depois de 15 letras de refus, de tudo um pouco recebendo alguém que me disse mas, eu adoro seu livro, este que você lhe mostrou a alguém de outro? Eu disse não. Porque, evidentemente, você queria ter a l'air um pouco desejável. e foi a primeira pessoa de minha vida inteira que eu achei que ela me olhava e que ela comprenait que eu era e, porque, malvoreusement, ela é décidida essa semana, alguns meses antes do Prix Goncourt a gente se ressembla, porque ela tinha uma edição de 20 anos que fazia apenas de beis livros, era uma grande burguesia parisiana, e tudo de repente a 55 anos, ela decide de fazer o edição litteraire, ninguém não cria e eu, 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 eu foi uma aventura incrível. E eles passaram de uma casa que ninguém conhecia em 2016, quando eu publico meu primeiro livro, em 2017, à uma casa que, essa ano, foi o prix Goncourt, e que, agora, grandiu, grandiu, grandiu. Mas foi uma aventura humada extraordinária e, para mim, eu não queria que isso seja outro. Eu estava passando 20 anos no cinema, foi muito impressionante, eu tive a chance de fazer filmes, minha história cinematográfica é ligada ao Portugal. Eu vim apresentar meu filme em 2003, em Porto, em Fantage Porto, foi uma muito boa aventura, mas isso restava, em todo, muito impersonal. A reunião com uma editora, foi minha segunda família. Foi extraordinário. Todos os autores não têm a chance de viver isso, de fato. Eu tive essa chance, e eu acho que eu procurava isso. Eu deixei o mundo do cinema para outra coisa, e precisava que isso seja assim. Podemos dizer que é parecido com a tua experiência. Sim, também sinto que há uma relação familiar com o meu editor, Sofrino Coelho. Sinto que ele me procura proteger, me procura também picar, mas é como se fosse um pai. Eu sinto sempre que ele é um pai, tenho sempre essa sensação quando estou com ele. Mas ele é um homem muito exigente, é um editor muito exigente, mas, simultaneamente, é também muito tolerante e compreensivo comigo, porque eu deveria escrever mais do que escrevo, com mais frequência. E perco-me por outras coisas, porque pedem-me textos, pedem-me peças de teatro, pedem-me colunas, pedem-me não sei o quê, e eu acabo por me perder a fazer outras coisas. E ele tenta pôr-me no eixo, Isabel, primeiros romances, primeira escrita, depois as outras coisas. Mas ele é sempre uma espécie de tutor, tutor da minha vida profissional, que agora é escrever, mas também mais coisas de mim, enquanto pessoa, também me censura, de vez em quando, um bocadinho, ou me elogia. Portanto, é uma relação muito importante para mim. E estou com muito medo que o Zephyrino se deixe a caminho e se reforme, porque não sei como é que vai ser a minha vida. Vai sobreviver, o Jean-Baptiste também sobreviveu à perda da sua editora, não é? Sim, mas ela está em suas vidas, e agora eu sei que escrevo em pensamento a o que a minha editora me diz. Eu sei exatamente, eu a conheço tão bem que eu entendo a sua voz quando eu escrevo. Então, é uma presença que resta. Como você disse antes, nós perdemos, mas nós construímos sobre isso, e nós somos o que perdemos, e a pessoa resta lá. Eu, em princípio, devia começar a perguntar o que é que vocês estão a escrever, mas a Isabela já disse que está a escrever sobre o pai, e não sei se o Jean-Baptiste quer falar sobre o que está a escrever, pode não querer falar. E, portanto... Não, não, eu soumés. Não, eu não estou emprindo. Ah! Eu soumés. Eu soumés. Eu posso me perguntar, mas eu não estou. Eu estou emprindo. Eu estou emprindo. Eu estou emprindo um pouco acróbido e desmentes. Porque do princípio? Porque do princípio. E percebido. Eu sempre penso, quando eu escrevo um livro, que é o último. e quando eu terminei, eu não sei como eu lhe escrevi e a cada vez eu pergunto o miracle do declic de ver algo e eu me digo, isso é, eu tenho uma história então eu observo, lá encore, eu também, eu observo as pessoas e eu pergunto o momento, então eu pergunto tem que ser humilde e eu aprendi que não podemos forçar a criação vou voltar à frase com que iniciei a conversa que é as querelas que duram mil anos porque estamos a viver mais uma vez uma guerra no Médio Oriente que é uma querela que não tem um ano não começou quando o Amaz fez o massacre do 7 de Outubro é uma querela muito antiga e que não vai terminar de um momento para o outro pergunto primeiro a ti, Isabela o que é que sentes em relação àquela situação? Ana, eu gostaria de não responder a essa pergunta ok, é porque eu perguntei, eu não te perguntei a ti mas perguntei ao Jean-Baptiste se importava de falar deste tema que é delicado oui, oui, moi j'aime la controverse donc j'ai pas de problème à répondre aux questions on vit dans un monde qui est très polarisé où tout d'un coup on peut plus se parler on est dans une situation où il n'y a pas de gagnant ni de perdant il n'y a pas de gentil ni de méchant on est dans une guerre qui dure depuis très longtemps et en fait la seule solution à toutes ces guerres-là où c'est très compliqué où on peut trouver des... qu'on peut soutenir d'un côté et critiquer de ce même côté en même temps la seule solution est, c'est Gandhi c'est-à-dire que quelqu'un doit arrêter le cycle de la violence à un moment, quelqu'un dit j'arrête, je décide d'arrêter le cycle de la violence j'enlève la brique qui fait tenir cet édifice de violence et là, personne ne veut le faire pour plein de raisons stratégiques et des mauvaises raisons, malheureusement il faut que ce cycle de la violence s'interrompe et à un moment, voilà, il y a un gouffre, il tombe dedans c'est ce qu'a fait Gandhi, c'était ce principe-là c'est ce qu'a voulu faire Martin Luther King ça ne marche pas tout le temps ça ne marche pas tout de suite, toujours mais en tout cas, c'est la seule solution donc malheureusement, on est tous spectateurs de ces désastres sinon c'est le mouvement perpétuel les petites boules qui se repoussent tout le temps un jour, quelqu'un va dire ok, moi j'enlève la boule du milieu et ce momentum, cet élan il va être amorti ou complètement arrêté donc il faut attendre quelqu'un de sage quelqu'un de visionnaire qui viendra peut-être quand il y aura un épuisement qui va décider d'interrompre ce cycle de la violence je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas quand c'est personne n'a la solution on est tous des spectateurs atterrés de ça en revanche, je mettrai en garde moi, en tout cas, contre qui est beaucoup étudié la géopolitique et l'histoire c'est quelque chose qui m'intéresse je mettrai en garde contre les messages faciles d'un côté ou de l'autre il n'y a rien de facile là-dedans il y a des situations très très complexes je mettrai en garde aussi contre le fait de mettre une population entière dans un même camp de quelque côté que ce soit voilà, je pense qu'il faut réapprendre parce qu'on le perd le sens de la nuance le sens de le regard voir, comprendre une situation elle est infiniment compliquée il n'y a pas de méchant ni de gentil c'est très important de le repenser de le redire, de re-regarder et de ne pas se draper dans des grands principes qui n'existe plus qui sont depuis longtemps foulés au pied mais l'équilibre de nos jours c'est de la controverse la nuance est controversée estamos num festival literário é um festival que já tem uma história antiga não sei se são os dois se já foram muitas vezes a festivais literários o que é que acontece a um escritor num festival literário? o que é que é? representa para vocês porque para nós é uma maneira de vos conhecermos para o público é uma maneira de vos conhecer e para vocês o que é? se quiserem dizer coisas desagradáveis podem dizer que nós não estamos a ouvir a direcção não está a ouvir eu vou dizer muito rapidamente para nós também é uma forma de nos darmos a conhecer ao público às pessoas que nos leram ou que não nos leram mas poderão gostar daquilo que nós escrevemos e sobretudo é uma forma também de conhecermos os outros escritores porque eu por exemplo não conhecia o André é que não conhecia mesmo e esta é uma oportunidade de conhecer aquilo que escreve que afinal me pareceu muito interessante e portanto para mim também é bom conhecer os outros mas isto faz parte da nossa vida quer dizer a minha vida é estar em festivais literários que é cada fim de semana um festival literário e isso não é muito bom para a escrita não é muito bom e também você diziais que você faz uma psicanálise em public mas eu me percebo que você faz uma psicanálise em public sobre a cena porque a força de falar eu digo coisas que eu nunca dito sauf que para que o transferir se faça ele vai pagar mas isso me reviver um pouco mais em todo caso eu aprendo muito de coisas também sobre algumas das coisas que eu escrevi porque no começo eu me disse mas por que eu falo para o livro d'ailleurs eu me lhe digo por que falar de livros isso não é uma necessidade tudo o que temos a dizer é nos livros mas não é interessante porque à força de se entender poser e responder eu me aperço que eu desmonte coisas e é realmente uma psicanálise para mim eu perguntei isto porque uma vez uma cientista perguntou-me o que é um festival literário porque para ela um congresso de cientistas é um sítio onde eles trocam informações e fazem as suas apresentações e trazem coisas novas então para ela era impensável um festival literário o que é que o que é o que é que se passa e eu fiquei a pensar e pronto para mim era claro o que é que era para mim mas para os escritores não era claro e sobretudo isto que a Isabela disse que é todas as semanas um festival literário parece-me um bocadinho exagerado e depois do prémio Goncourt também deve ser muitas apresentações muitas solicitações de um nível que também é só quase social mas pelos vistos tem um aspecto positivo para além da psicanálise que não tens que pagar Posso? Positivo eu sei é que vocês acham alguma coisa, é isso é a questão, porque eu nunca venho a ver um escrivão, eu gosto de manter o mistério, eu não quero saber, eu não quero saber, eu quero poder fantasma do livro, mas há pessoas que querem saber porquê as coisas foram escritas, como elas foram escritas, então é o público que tem que fazer a questão. Eu queria só dizer uma coisa muito simples, fazer uma comparação entre o que é um festival literário e um outro festival para explicar à sua amiga cientista. Um festival literário é exatamente como um festival de música. Eu e o André somos bandas de música, estamos aqui a fazer música para o público, estamos a fazer música para os outros, e um congresso científico não pode ser isso, um congresso científico é realmente uma partida de conhecimento, e não existe essa possibilidade de haver, pode haver congresso de literatura, mas entre académicos, um festival de literatura não é igual a um congresso, um congresso é para partida de conhecimento académico, e um festival é para mostrar, é para exibir os artistas. Peço desculpa, mas é a minha ideia. Não sei se alguém do público quer aproveitar esta deixa que o Jean-Baptiste deixou, que vos devolveu para dizer, ou fazer alguma pergunta, ou fazer algum comentário, que não seja muito extenso, visto que estamos na hora de terminar. Ninguém se quer aventurar? Ah, quer aventurar. Não há nada como um jovem. Um jovem é sempre espetacular. Olá, boa noite Jean. Estou mais ou menos na página 190 do Velar por Ela, não terminei, e estou a saborear este livro em que o personagem principal, em que o herói é um anão. E eu sinto que há alguma audácia em escolher um anão para o personagem principal, e se calhar tem a ver com algum preconceito que eu eventualmente possa ter. E eu queria perceber se há algum motivo, se a escolha do personagem precede a ideia da história, ou se é o inverso. Já devem ter feito esta questão, já que vai a tantos festivais, já deve ser a décima vez que fazem. La deux centième fois, mas ce n'est pas grave. Não, não, les personnages, como je le disais tout à l'heure, c'est un peu en même temps que l'histoire, parce que l'histoire c'est aussi les personnages qui vivent cette histoire, et pour moi les personnages c'est comme un police line-up dans les films américains. Ils défilent, et il y en a qui passent, et tout d'un coup lui est passé dans ma tête, je me dis lui. Pourquoi ? Probablement parce que j'ai toujours aimé les outsiders, les underdogs, tous ces personnages qui doivent se battre pour prouver quelque chose. Et une nouvelle fois, ce que je disais tout à l'heure, ça me ramène aux gamins de 9 ans qui voulaient être écrivains. Et tout le monde me disait que ce n'est pas un métier. Les gens qui m'aimaient, ma famille qui m'a entouré, qui m'a donné les livres, et l'éducation qui m'a exposé à l'art, me disaient, ok, tu peux lire, on adore lire, mais ce n'est pas un métier, tu vas mourir dans la rue. Donc il y a cette idée de vouloir prouver quelque chose, et quand j'ai fini mes études, j'ai rangé mes diplômes dans une enveloppe, je ne les ai plus jamais sortis, et j'ai tout recommencé de zéro pour devenir écrivain. Je n'ai jamais eu de métier, je n'ai jamais eu de salaire, à part faire ça. Et donc c'est ça, cette idée de ce personnage qui va devoir se battre, Mimo, plus que tout le monde, je pense que ça vient de ça, de me dire qu'il était déjà pas comme tout le monde, même physiquement, ça me plaisait. Merci beaucoup. et merci aux traducteurs, ils sont très forts. Merci. Donc, aux traducteurs aussi. Merci à tous pour t'avoir vécu. Et merci aux deux écrivains. Merci. Obrigada.